Música Vamos ver agora neste tutorial como é que nós podemos criar uma porta de vai e vem no Arcline XP que é um tipo de porta que não está disponível na biblioteca. Eu vou começar por criar uma vista 2D para poder desenhar a ombreira da minha porta vai bem. Vou aqui ao menu View, no Ribbons e seleciono aqui Add 2D Drawing e ao clicar aqui vou chamar a esta janela rascunhos, afinal já existe, vamos chamar só rascunho. E vamos desenhar então a nossa ombreira, portanto eu venho aqui ao menu Drafting eu quero criar uma porta com 4 cm, então vou aqui Align, clico aqui coloco a dimensão da largura da parede que é 15 cm, portanto 150 mm vou fazer para o lado direito com 20 mm e depois vou pôr a porta com uma espessura de 4 cm, portanto à qual vou tirar 11, ou seja, 55 de cada lado do sítio onde vai trabalhar a porta em relação à ombreira. portanto aqui vão ser 10, para baixo 55 e fecha aqui. portanto eu tenho o desenho da minha ombreira, portanto a ombreira e padeira em 2D. eu vou aqui agora a New Profile e seleciono a opção Define Close Profile portanto vamos definir um perfil 2D fechado. portanto vou clicar aqui em cada um destes pontos vejo aqui, carrego no botão direito do rato e agora ele pede-me para especificar um ponto de inserção, eu vou indicar este ponto que aqui está e vou chamar a este elemento ombreira 4, vou criar na minha biblioteca e vou criar aqui numa pasta que eu tenho para este efeito, chamada Experiências. o ideal seria criar este tipo de... portanto destes perfis, portanto numa biblioteca nossa onde nós colocamos só ombreira. eu faço OK e ela foi adicionada. portanto vou fechar este desenho, já não preciso dele, vou dizer que sim. e agora vamos criar então a nossa porta vai e vem. vamos ao menu Building, seleciono Door e vou clicar aqui na última opção que é New Door que me vai permitir criar uma porta de raiz. seleciono aqui Door Wizard e vou escolher o tipo de porta que eu pretendo. portanto o tipo de porta que eu pretendo é de uma folha. portanto neste caso tem vidro, eu não vou querer com vidro. podia querer, mas não é o meu caso. eu podia escolher uma das outras hipóteses que aqui estão. portanto eu vou escolher uma porta de uma folha e agora vou percorrer todos estes botões por aqui abaixo onde eu vou consecutivamente colocar novas opções. portanto vamos aqui a primeira para definir o tipo de porta que queremos e os parâmetros principais. portanto vamos pôr aqui a largura da porta eu vou pôr a porta com 900 portanto convém para um motivo de porta deste tipo e a largura, a altura, vou pôr 2 metros. portanto faço aqui o refresh e aqui temos então a nossa porta. vamos à segunda opção que é Representation e aqui ele pergunta-me se eu quero mostrar o bit em 2D. portanto o bit é o quê? é esta precha que está aqui por baixo no chão portanto é um batente no chão que eu posso representá-lo em 2D ou não. eu nem sequer em 3D o quero portanto não vou lá ativar esta opção. depois ele está a me perguntar se eu quero mostrar o perfil das molduras do desenho da moldura em planta eu vou dizer que sim e o tipo de representação que eu quero para a abertura da porta se é em arco, se é um triângulo ou se não é nenhum. depois em 3D eu posso especificar aqui se quero que seja indicada na porta o sentido de abertura e se eu quero os painéis da porta abertos ou fechados portanto eu prefiro fechados e vou deixar assim. vamos ao segundo canto que é o frame. no frame nós podemos definir 3 frames portanto podemos definir um frame para as duas ombreiras para a padeira e eventualmente para um elemento a colocar no chão. portanto se eu vier aqui tenho o side frame o top frame está tudo de cima e o wing bottom frame portanto o que vai estar a nível de chão que está desativado se eu ativar ele aparece ali aquela barra eu não quero, vou desativar. portanto vou colocar primeiro no side frame e vou especificar o perfil que eu criei para isso só tenho que carregar aqui em mais vou a profile my e vou aqui às minhas experiências buscar aqui a ombreira 4 que foi a que eu criei faço ok e ele imediatamente me adicionou esta ombreira e eu consigo vê-la facilmente aqui na planta ou na planta não, visto de cima e vou aplicar a mesma ombreira portanto na padeira portanto o mesmo frame na padeira vou aqui a top frame clico aqui em mais seleciono daqui faço ok portanto ele agora está-me a aplicar nas laterais e em cima as dimensões que estão aqui em baixo eu já expliquei num outro tutorial em que expliquei como é que criávamos um tipo de portas portanto que é a espessura e o comprimento do perfil do frame da ombreira e da padeira que eu não vou alterar senão ia esticar o elemento se queria deslocá-lo em x e y portanto eu não quero quero manter como está e se queria ajustar a espessura em função da espessura da parede eu vou pôr não vou querer por caso contrário ele aumenta-me toda a minha os meus elementos na mesma proporção portanto ele fica desproporcional portanto convém criar um para cada espessura de porta vou aqui a third hold e aqui é a tal opção onde eu ativo ou desativo o aparecimento desta barra aqui em baixo se eu desativar ela desaparece e o chão fica livre vou a panel e agora aqui esta situação é crucial e temos aqui vários pontos onde temos que terem atenção em primeiro lugar o tipo de abertura que é definido aqui portanto ele tem uma abertura simples mas neste caso eu quero de vai e vem portanto o que eu quero é esta opção que aqui está portanto é a última delas e que me aparece aqui vou assinalar assim aproximando e por outro lado tenho aqui uma opção que diz opening angle on 2D isto é o que é? portanto ele está neste momento está a abrir 90 graus eu não quero abrir 90 graus acho que fica feio em planta ficar um arco para dentro ou para fora a 90 graus normalmente neste tipo de portas e eu ponho 30 graus portanto só para representar e para se perceber que a porta abre naquele sentido depois posso alterar os materiais do lado interior da porta do exterior da folha e da moldura em toda a volta eu vou aqui adicionar vou primeiro fazer aqui select all similar e vou aqui adicionar um outro material por exemplo vou aqui escolho esta madeira de carvalho e aplico esta portanto em todos os elementos da porta portanto fica a porta toda ela por igual a seguir vou a geometry onde eu vou especificar as folgas que eu quero aplicar isto porquê? porque neste momento a minha porta está a trabalhar numa das fases portanto começo por aqui primeiro defino aqui a espessura da porta está a 40 e é para manter os 40 e depois o offset da linha central e eu vou querer 0 porque quero a porta centrada vamos aqui fazer um refresh quero centrada relativamente à minha ombreira só que ela está ainda deslocada de um dos lados portanto vamos dar aqui cerca de 10 vamos ver se acho que é 20 que corrige que é metade da espessura não vai ter que ser 10 agora sim está a meio e vou querer dar uma folga em cima em baixo e à esquerda à direita porque se repararem a porta vem até a parte exterior da ombreira portanto vamos retirar isto à folha eu vou retirar 33 milímetros que são 30 milímetros da ombreira mais 3 milímetros de folga para a porta poder trabalhar e vou pôr também 3 milímetros em baixo portanto acho que fica mais apresentável portanto ela fica com este aspecto que aqui está reparem na folgazinha de 3 milímetros para a porta trabalhar depois vou ao Edge Profile e se repararem a nossa porta tem este elemento que aqui está que eu vou só mudá-lo de cor para vermos bem portanto ele cria um elemento a exterior de ver-se muito isto nas portas de instalações hospitalares portanto eu não quero este tipo de elemento portanto vou desativar esta opção e também não quero o vidro portanto o recorte do vidro na folha portanto eu aqui bastava-me desativar e o recorte desaparecia mas vamos explorar isto um bocadinho porque este tipo de porta vai bem é por exemplo muito utilizado não em restaurantes eu podia vir aqui ao Insert e escolher o outro tipo de recorte para colocar naquele local por exemplo o recorte redondo e aplicá-lo não era bem isto que eu queria isto é o Edge eu podia aplicá-lo se eu assim quisesse portanto naquele local pese embora eu não tenho aqui nada nesse sentido portanto eu tinha que buscar um perfil vamos ver se encontra aqui um perfil redondo circle vamos buscar um destes exatamente e depois íamos ter que o ajustar aqui portanto este aqui não está a funcionar corretamente mas eu tinha tinha aqui que ajustar as dimensões acho que tinha ali 500 refresh as dimensões do do meu portanto da minha peça para ter um elemento em vidro corretamente configurado não é isso que eu pretendo portanto o que eu pretendo é criar uma porta sem qualquer tipo de vidro portanto vou desativar a opção Inset e depois também podia definir o puxador interior puxador exterior acessórios extra portanto não quero não quero nada disso vou só pura e simplesmente gravar o meu elemento mas vou fazer ok e ao fazer ok ele pede-me para gravar este tipo de porta portanto na minha biblioteca vou pôr aqui porta vai vai e vem 800 desculpem 900 vezes 2000 ele vou criar em my vou criar aqui em portas interiores vou chamar a este estilo ao fabricante e mercado faço ok e ele está adicionado à biblioteca se eu agora tentar inserir uma porta fazendo aqui placing door ele não aparece aqui na biblioteca o que é que eu vou ter que fazer é vou ter que inicialmente colocar uma porta interior por exemplo aqui vou alterar uma porta qualquer desde que utilize um estilo que esteja mais ou menos de acordo com aquilo que eu pretendo neste caso aqui vou passar esta medida para 940 para ela ficar mais larga e agora vindo aqui às propriedades da porta vou não vou alterar o estilo porque se eu alterasse o estilo eu ia alterar só a forma de visualização da porta não é nada disso que eu quero o que eu quero é alterar mesmo o tipo de porta portanto eu vou clicar neste ícone que está aqui que diz flush e vou à minha biblioteca portanto vou aqui atrás vou a my portas interiores e vou encontrar aqui a porta vai e vem 900 por 2000 faço ok ele pergunta-me se eu quero ajustar as dimensões do tipo à porta que está aqui inserida vou dizer que sim faço ok e aqui está então a representação da minha porta infelizmente a apresentação em planta aparece assim com um elemento chegado a um dos lados deveria de aparecer a meio mas de qualquer forma já dá para perceber que temos aqui uma porta de vai e vem colocada neste mesmo local eu espero que tenham gostado deste tutorial se assim foi não se esqueçam de colocar um gosto no final não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no youtube onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP do SketchUp do ZWK do KD Max ou de outros programas que comercializamos na IberCAD despeço-me com amizade muito obrigado e até uma próxima oportunidade a próxima Legenda por Sônia Ruberti